E aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai jogar Stoob Guys, quer dizer, eu não sei se eu vou jogar, né? Porque esse jogo ele... Olha o Stoob Guys, né? Basicamente eu enjojo esse jogo, né galera? Então eu acho bem difícil jogar ele, né? Farmar nele, até pra ele farmar no jogo, né? Você pode ver aqui, ó, que a minha vontade de matar a mesma coisa, né? Desde o meu último jogo que eu gravei no canal, e eu nem tô... Olha aqui meu passo, meu passo não tá nem movimentado, né? E bem galera, basicamente é isso aí, mano, depois de jogar o jogo, né? E também tem aqui, ó, é... O passe tá aí, ó, passe, ó, tem esse aqui novo no passe aí, tem muita coisa nova no jogo, né galera? No jogo tem muita coisa nova, né galera? Porque o jogo foi comprado por uma empresa, e daí o jogo tá recebendo muita atualização Porque, né, Stoob Guys, saiu da falência, pra ir lá pra altura, tá lá longe, tá lá no céu, nem consigo enxergar ele Quer dizer, também, né, tem um... Assim, eu tô na minha casa, tem um telhado aqui, não dá nem pra ver, né, no céu também Não dá nem pra ver o céu e o Stoob Guys lá no céu Não dá nem pra ver a lua e a estrela, né galera? Porque assim, galera, eu tô... A lua, que eu tô gravando de noite, tá galera? É meia-noite e vinte e quatro E bem, vamos lá, né mano? Vamos ver aqui, hum, roda da sorte Roda, roda Hoje, galera, o jogo tá dublado? Quer dizer, dublado não, né, tá... Tá legendado em português, né? Ó, bora ver que eu vou ganhar Nossa, que... Nossa, esse ticket... Esse, esse, esse... Nossa, esse ticket é a coisa mais merda de todas Hum, bora ver Rodas da Operação Espeludas Eu sei que você pensou em merda, hein? Se você pensou em merda, deixa o like no meu vídeo Roda da Sorte Você pode ganhar o Visual, Gema ou Stoob Guys Stoob Guys, mano, é o ticket Ó, eu tenho aqui a roupinha, né? Galera, aquela roupinha ali de robô, ela já chegou... Ela já veio pro jogo uma vez E... E bem, né? Ela... Vamos... Por aí, galera, eu vou explicar uma coisa pra vocês Essas roupas que o DPD... Que o jogo... Quer dizer, o DPD, mano, pelo amor de Deus, de novo, cara É Stoob Guys, mano, galera Quando o Stoob Guys dá aquela roupa garante no jogo Aí você fala, ah, eu nunca... Essa roupa nunca mais vai voltar ao jogo, que não sei o que Ela vai voltar ao jogo É provável que ela volte de novo, tipo, ela claramente... Ela não vai voltar, tipo, num dia pra outro, né, galera? Tipo, ah, acabou, a roupa chegou Aí ela assume o Stoob Guys, passou uma semana, voltou Não, galera, não vai ser assim, né? Vai voltar aí... Mas eu também não sei, né, galera? Vai depender do cara aí, né? Que são desenvolvedores do jogo, né? Vai depender dele, né? Será que eu coloco de volta? Será que eu não coloco? Mas é provável que as roupas voltem, galera, pro jogo de novo Eu já peguei a roupa, né? Por isso que tem duplicado, né? Ela veio grátis pro jogo Eu já peguei, assim, ó... Já peguei, né, mano? Já era, né? E também, galera, se eu não tenho uma autorização do jogo, tá? Se o título do vídeo tá sendo o Stoob Guys, a nova autorização... E vendo as coisas... E vendo as coisas do jogo, né, mano? Porque ainda faz tempo que eu jogo o jogo, né? Mas eu não tenho vontade de jogar o jogo, né? O jogo tá interessante, tá legal, mas... Não tenho interessante, né? E, bem, vamo... Vamo... Vamo gastar aqui, né? Vamo tentar pegar a roupinha Bora ver se você vai pegar, mano Tem um gengo pra caralho, né? Fiquei farmando o jogo pra caramba E, galera, deixa lá se você gostar do vídeo, tá? Desculpa se você gostar do conteúdo do canal Compartilha... Não, compartilha não, ok? Vai ser muito desesperado É, ativa o sininho aí, basicamente Um gengan, skin 9, skin incomum Mano, será que eu tento... Não, pera aí Tem roupa nova aqui nesse... Nesse... Nesse negócio aqui? Na moral, mano, nem tem, né? Deixa eu ver Tem esse aqui da banana, hein, galera? Pô, esse aqui da banana eu nunca peguei, mano Nossa, já pensou se eu pego na hora que eu falo Na hora que eu falo? Esse aí muito tá cagado, né? Esse aí muito tá cagado, né, galera? Galera, eu vou dar um corte aqui Eu vou dar pra pegar essa tia aqui, mano Vou dar um corte aqui Vou ver um anúncio E bora ver se eu peguei Se eu não conseguir Se eu não conseguir Te joga uma partidinha desse tubigás aí, né? É isso aí Tá, galera Voltei aqui Bora ver se eu peguei a skin Tem outra skin ali, hein? Mentira Nossa, esse jogo é muito fuleiro, né, mano? Engaçando é que ali no jogo tá escrito Ah, gema é 50% de chance Você passa no lado da gema de 1000 Aí você fala Ah, beleza, jogo Vai tomar na tua bunda Ih, galera Ah, é, galera Ué, mudou Gire pra ganhar recompensa exclusiva Depois de uma hora Ué, essa rolita aqui Ah, é porque essa rolita dá sorte, galera Essa rolita aqui, ela tá Ela mudou, né? A rolita antiga, galera Você tinha que dar, se eu não me engano É, 3 giros, né? Você podia dar Não, era 1 Aí era 3 vendo o anúncio, se eu não me engano Aí você dava tipo que nem 4 giros Agora era 2 Sei lá, nem me lembro, galera Mas você dava uns giros aí, mano Você dava uns giros, acho que de 4 giros, ó Um grátis Aí 3 de anúncio Ou era 2 Não lembro, galera Já faz tempo de jogar o jogo Mas é isso aí, né? E bem, bora ver aqui, né, galera? Bora ver Novas Nesf Arena Buscar robôs Hum Bora ver, né, galera? Eu acho que eu vou deixar pra jogar esses minigames, né? No próximo vídeo Porque eu quero ver como é que tá o jogo primeiro, né? Ó Tem aqui bastante Tem muita skin aqui, né? Tá carregando Ó Skin aqui no jogo nova, ó Skin aqui, né, mano? Bora ver o que skin nova tem aqui Acho que isso aqui é nova, né? Tem esse do dogão aqui, né? Dos peludos Tem esse aqui do gatinho, né, mano? Temos aqui essa skin aqui, né? De queixa, né? Mano, isso aqui Isso aqui Quem tiver essa skin aqui É adolescente e criança Pode ter certeza Esse moleque Aquele moleque gasta cartão da mãe É esse aqui mesmo que vai ter skin aqui, ó Moleque gacho, ó Moleque de, sei lá, 8 anos Esse aqui que tem essa skin aqui Pode ter certeza É aqui também tem um Gold Hill, né? Esse aqui acho que é tipo o Lucifer Eu acho, não sei Temos aqui o todinho aqui, ó Eita caramba, esse todinho aqui é matador, hein? Ixi, sai fora Temos aqui o coelho ninja, né, mano? Deixa o like no vídeo aí, mano Se não pegar você com teu pé aí Temos aqui o ovo da Páscoa, né? Temos aqui o... A mulher coelho, né? Temos aqui o bichinho aqui, ó Pelucinha, né? Temos aqui o... O super... Super... Escreto... Sei lá, mano Esse aqui é o super papai Esse aqui é o papai, ou sei lá, mano De o DT, ou sei lá, mano Temos aqui a cabeçuda Temos aqui, eu acho que... Caraca, olha... Nossa, se é a banana Vê se isso aqui, mano A banana ia matar esse cara aqui Na moral, mano Em cima da prima da banana Olha aqui, galera Achei que se queria uma prancha Mas é uma banana, mano Nossa, se é a super banana Vê isso aqui, mano Vai dar um socão nesse cara aí Temos aqui o robô, né? Temos aqui esse cara aqui também, né? Um tapa na gostosa desse bundão aí Tem galera Tem vários que tem aqui, ó Tem esses que especiais, ó Da água, né? Já mostrei aqui pro canal Tinha da banana aí, ó Nossa, chega até doer o olho Tem muita coisa no seu lugar, né, mano? Tem muita coisa nova, né, galera? Tem muita coisa nova Mas vem, vamos jogar um minigame aqui, né? Um minigame rápido Esse aqui, né? Da Nef Arena Vamos jogar aqui, né? Quero ser rápido, né, galera? O vídeo já tá acabando Em sete minutos de vídeo já, né? Sete minutos Então vamos lá, né, mano? Tá bom, mano Bora, carrega, carrega É... Ele vai ver, tá, galera? Nef Arena Nef Arena Nef aí, né? Cadê, ó? Ali, ó Nef Arena Cara, o Sub Guys Tá interessante, viu, mano? Mas não dá vontade de jogar o jogo ainda Não dá vontade de voltar a jogar o jogo Mas tá legal Ó Joguinho Nossa Galera Meu Deus, mano Esse Nef Arena Tá lagando pra caramba Olha a sensibilidade, galera Olha a sensibilidade Olha Olha, olha Nossa Tem que passar um trigo aqui no seu lado, viu, mano? Fazer assim, ó Um capa assim, né, mano? Tem que fazer o capa Nossa, galera O jogo tá muito lagado, mano Que que é isso, cara? Pelo amor de Deus Já apareceu um anúncio aqui já de novo Olha o anúncio do car... Mirou Tá, galera O anúncio acabou ali Quer dizer, eu pulei o anúncio, né? Ó, galera Nossa, galera Sim... Nossa Agora eu sei, viu? Porque minha sensibilidade do jogo tá tão alta O jogo também tem novas configurações, né? Você pode ver aí, ó Resvolução, né? Que é graça, cara Na verdade Gráfico, mano Eu vou aumentar e eu não quero saber Sombra Vou deixar no alto Emotis des... 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 não, tá ligado É... ligado Vou deixar no toque Sensibilidade Mano, droga sensibilidade, né? Pelo amor de Deus, mano Tá muito alta a sensibilidade Que que é isso, cara? Deixa tudo baixinho aqui Tudo igual Porque, pelo amor de Deus Eu vou diminuir um pouco o gráfico, cara Deixa eu diminuir um pouco o gráfico aqui, né? Deixar no 50 Tem quantos são de 50? Aí, 50 assim Que tá muito lagado o jogo, mano Dá um... vamos tentar mais uma... não, peraí Na infizinha, né? É só você tirar no cara Se eu tirar no cara, o cara morre É... Tá, temos aqui o de personagem, né? Tá... Vamos... vamos entrar Vá à loja, fora de colher Ah, galera Eu tenho que tá com... Eu tenho que tá com essa roupinha, né? Se você não tiver essa roupa Eu acho que você não pode jogar o jogo, né, galera? Peraí, cadê aqui, ó? Aqui a roupinha, ó Tem que equipar a roupa Se eu não tiver a roupa Eu não jogo com ela, ó Vá à loja, para de colher Busca alguma coisa, entra Cara Ué, eu não entendi, mano Esse negócio aqui Cara, eu não entendi não, mano Esse Busca Robôs, cara Vou te falar, galera Vamos aqui na NF Arena, né, mesmo? Eu acho, galera Que aquele negócio aí Tu tem que ter aquelas roupas ali Se tu não tiver, tu não joga o jogo Ou não, né? Ou é... ou é outra coisa, né? Eu não sei, galera Já faz tempo que eu não jogo Tube Guys, né? Tá, vamos ver aqui, né? O mapa da NF Arena Tava lagando pra caramba a NF Arena Essa habilidade também tava altona, mano Tu é doido, né? Aquelas habilidades que eu queria no Free Fire Nossa, meu jogo tá muito lagado, galera Eu acho que esse mapa aqui, mano Do Tube Guys, tá muito mal otimizado, galera Nossa, olha... olha... galera, tá... galera Não é impressão minha, mano Tá muito lagado esse mapa aqui, cara Olha como é que tá lagado, assim Olha... Essa habilidade tá boa Não tá tão alta, mas, cara Olha como é que tá muito... Esse mapa tá muito mal otimizado, mano Se eu jogo em outro mapa do Tube Guys, né? Que não seja esse Vai rodar bem, hein? Mas esse aqui não tem como não, mano Esse aqui tá muito lagado Toma Tomou... opa, gatinho Tomou e foi... Toma aqui, ó... toma na cabeça aí, não Essa cabeçona Toma aqui na bunda Vem cá, mano Deixa eu pegar aqui, ó Eu vou te matar, mano Eu vou te matar, entendeu? Eu vou te matar, mano Eu vou te matar Poxa, cadê o cara, galera? O cara sumiu Não, vem cá, mano Vem cá, gente Eu vou te matar, entendeu? Eu vou te... Vai tomar... não... não... Aí, aí... Aí, aí, eu vou morrer, galera Vai morrer, mano Morrer pra banana Pô, banana, tô meio matou, mano Aí não dá, né? Mas é bom, galera O joguinho tá aí, né, mano Jogue bem legal, né? Não é vizinho, né? É que nem batalhar o royale, né? Você chegar no... É verdade, mano Esse mapa...